Xbox Series S, o melhor console custo-benefício, o que? R$ 3.600,00? Pois é, nessa última semana, um assunto que ficou muito falado, que é o aumento do preço do Xbox Series S. A Microsoft anunciou, entre muitas aspas, o aumento do preço, que o preço sugerido do console era o que? R$ 2.500,00? R$ 2.600,00? E agora o preço dele oficial vai para a casa dos R$ 3.600,00. Um aumento de R$ 1.000,00 no valor. Então a gente teve esse aumento do Xbox Series S, o que deixou a internet extremamente insatisfeita. É um console muito popular no Brasil, é um console bem acessível aqui no Brasil. Você conseguia encontrar ele por R$ 1.800,00, R$ 2.000,00. Então assim, no geral era um console muito acessível. Era realmente um bom console custo-benefício no geral. E aí a gente teve esse aumento de preço e a internet ficou furiosa. E aí a gente está começando a ver como está o amadorismo incrível. Não sei se é só na divisão do Xbox Brasil, mas é um amadorismo terrível. Por quê? Como eu falei, isso aqui foi anunciado. Porque não houve até agora, até o momento, nenhum anúncio público da Microsoft oficial. O que teve foi a Microsoft falando para o The Enemy, que foi o primeiro veículo a receber essa notícia, que teria um aumento de preço. O que levou muita gente a ficar na dúvida. Será que eles erraram? Será que é verdade? Enfim. E depois, outros veículos começaram a falar com a Microsoft e a Microsoft confirmou esse aumento de preço. Ou seja, basicamente, a comunicação foi assim. Falou com uma empresa, a empresa soltou o negócio, os outros grupos, os outros sites ali entraram em contato e eles foram confirmando por e-mail. Não teve nada de anúncio para o público ali, o que já foi muito esquisito. Ah, mas aí, cara, eles não têm que anunciar esse tipo de coisa. O perfil ali do Xbox é outra coisa. Não, não, não. Em 2020, se eu não me engano, lembra que a gente teve uma redução no preço dos consoles? Eles ficaram mais baratos por causa da redução do IPI e a Xbox BR anunciou e falou o motivo da redução. Reduzimos por causa do IPI. Então, teve um comunicado em relação a preço. Quando faltou o Xbox nas lojas também, eles falaram ali, falaram que já estavam trabalhando para reestabelecer e que era um negócio global a quantidade de console nas lojas, nas fornecedoras. Então, a gente existe esse tipo de comunicação por parte da Xbox BR em relação a preços, reduções de preços, faltas de console e deveria ter em relação a esse aumento. Não teve até agora, pelo menos na data que eu estou gravando esse vídeo aqui. O que é um amadorismo terrível, porque eu acho que sim, eventualmente a gente vai ter esse anúncio. Pode ser até que esse vídeo já saiu aqui agora e hoje de manhã que teve esse anúncio. Por que isso aconteceu? Mas o amadorismo é tanto, porque esse negócio já deveria ter sido anunciado. Desde o momento que começou o rebuliço na internet, começou os protestos, cartas, pessoas indo no perfil do Phil Spencer, isso já deveria ter sido acelerado. A comunicação de empresa deveria ter falado, ó, eu preciso dar esse comunicado logo e ou te explicar, ou simplesmente confirmar para a galera. Isso não aconteceu, isso mostra que é muito amadorismo para a parte da Xbox BR. Então, isso aí já era um problema. Mas a gente tem outro problema. Por que que acontece? Uma coisa horrível que acontece quando tem essa falta de comunicação é que isso dá margem para a especulação. Óbvio, né? Então, a galera está especulando vários tipos de coisas. Começou a especular com questão de imposto, porque a gente estava no escuro ali. A princípio, né, não tem nada a ver com imposto, porque é só o Series S e foi confirmado que vai aumentar. Então, a gente não tem aumento do Series X, o que faria sentido se fosse aumento de imposto, por exemplo. O que não é. Então, assim, abri margem para várias especulações. Por que que o The Enemy foi o primeiro a receber? E aí teve especulação de que, tipo, o Omelete é um dos organizadores da Comic Con XP, algo que agora a Microsoft está indo direto para a Comic Con XP, não está indo mais para a BGS. Enfim, enfim. Aí falam que é panela e tal. Tem muita especulação rolando ao redor. E agora, tipo, mais uma atitude de amadorismo incrível por parte da própria Microsoft. Porque o que aconteceu agora? Olha isso. O Ariel, né? A galera lá do Combo Infinito, que é um site aí que está ficando bem conhecido, né? Os caras estão crescendo, os caras são muito brabos. Salve aí para o Ariel, inclusive. Eles chegaram, né? E falaram aqui, ó. Muita gente está me pedindo para falar a respeito da informação de que o Xbox Brasil estaria pedindo os consoles Series X e S enviados no começo da geração de volta. E sim, isso está ocorrendo. Desde o início do contrato enviado aos consoles falava sobre o empréstimo por tempo indeterminado. Não é só com o Combo que isso aconteceu, mas com diversos veículos também. O motivo não sabemos. Nossa cobertura sobre os jogos, blá, 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 acontece ainda nos nossos PCs. Eles falaram que abordaram, inclusive, esta temática a semana inteira sobre o aumento de preço, né? E o pedido de devolução foi nesta manhã, que eu acho que a postagem foi essa, sete horas atrás aí. Então foi hoje o pedido de devolução, né? Então, mais um amadorismo da Microsoft. Ah, o negócio foi especificado no contrato que eles iam devolver. Sim, cara, beleza. O problema aqui da questão não é a devolução em si do console, né? Beleza, se você está ali no contrato, isso realmente acontece. Você recebe um hardware, uma coisa, você vai ficar por três meses, você vai ficar por tal período, ou no contrato, a gente pode pedir de volta a tal momento. Isso é muito comum. Isso, de fato, acontece. O grande problema do amadorismo aqui é o timing disso, porque isso daí fica estranho. Porque a gente tem, assim, não tem comunicação, e a gente tem, do outro lado, as pessoas que criticaram isso, como foi o Como Infinito, tendo, justamente, na mesma semana, os caras pedindo o console de volta. Não parece birrinha? Tipo assim, ah, você está falando mal disso aqui, e a gente vai pegar o console de volta. Pode não ser isso? Pode não ser isso. Mas o timing mostra muito isso. Isso abre margem para quê de novo? Especulação. E abrir margem para especulação é por quê? Amadorismo. E é isso que é o Xbox Brasil hoje em dia. Não sei se é culpa só do Xbox Brasil, se vem lá de cima, né? Porque tem o Latam, é cuidado para o mexicano, que o próprio canal lá do Mendes, deu meio que o Exposed, inclusive esse vídeo dele está bem bacana, vale a pena ver, que o possível responsável disso tudo está acontecendo é o mexicano, que é o líder do Xbox Latam, e que está focando mais no México e não está ligando para o Brasil, por exemplo. E nesse vídeo ele explica muito bem isso, vale a pena dar uma olhada lá. Então, assim, que inclusive é mais uma especulação, porque a gente não tem informação de nada. Então, Xbox Brasil fazendo um péssimo serviço, que eu acho que seja Xbox Brasil, às vezes pode nem ser, pode ser da ordem de cima, né? Pegou os caras ali que mandaram e que estão criticando agora e mandou os caras pedir de volta. A gente não sabe. A gente não sabe se são porque as pessoas criticaram ou se simplesmente era um time que eles iam pegar, mas ficou ruim, ficou burro isso que eles fizeram e abriu mais margem para a galera falar, pô, os caras estão tentando, tipo, calar a galera que está criticando. Tipo assim, quem não criticou, dá a entender que quem não vai criticar, quem está passando pano, não está falando nada, não vai ter o console emprestado tendo que devolver agora. E quem criticou, assim, é uma birra, me parece uma birra de empresa, tá? Algo bem bizarro que está acontecendo. Inclusive, também, outra coisa que aconteceu agora, tá? Que, aparentemente, também, um perfil aqui, o Vingador, ele chegou e falou que tomou um fórum da Xbox BR, tá? Porque criticou, né? Ele fez críticas e não deram um pronunciamento. Então, aparentemente, eles também, tá? Eles estão aí, dando um follow em pessoas que eles seguiam, simplesmente, por ser contra o que está acontecendo com o preço dos consoles, cara. Isso também é uma coisa bem bizarra aí, né? Então, é muita coisa no escuro, né? E é um erro atrás do outro que está acontecendo, não só na Microsoft Brasil, em relação a esse aumento, a falta de comunicação, a pegar consoles aí, né? Justamente agora que está acontecendo isso e tem muitos sites criticando, como também, no geral, a gente tem, a gente teve ali a, a Microsoft falando que não vai ter mais mídia física no Brasil, e aí agora, tem o fato dela não estar mais aceitando, né? Controles ali, periféricos, genéricos, né? Só os licenciados da Microsoft. Então, é uma série de coisas que está acontecendo com o Xbox agora, que é meio esquisito, muito estranho, né? Enfim, é, mas isso daqui é o assunto que a gente quer comentar hoje, basicamente, é, muito, muita falta de profissionalismo do Xbox Brasil, muita falta de transparência com o fã, muita falta de transparência com o consumidor, né? Porque, você cria um rebuliço, né? Ah, por que mandar um comunicado para a imprensa, para um site, inclusive, é, ao invés de você chegar lá e já dar aquela notícia para todo mundo? E aí, cara, os caras criaram muita, muita especulação no geral, cara, com isso, cara, foi bizarro, porque no início ali, quando foi só o D&M falando, muita gente achava que era culpa do D&M, era mentira, era um erro, porque não teve comunicado oficial, foi um e-mail que ninguém viu, só o D&M viu, né? E depois aí as pessoas realmente começaram a receber o e-mail. Então, cara, assim, desde o anúncio do aumento do preço, foi feito de forma amadora, foi feito de forma errada. Não sei de quem é a culpa, não sei se a culpa é só da Xbox Brasil, não sei se a culpa vem de cima, que manda a Xbox Brasil fazer isso, eu não sei, eu só sei que no final, tá um trabalho ridículo, amador e péssimo, para a Microsoft, aqui no Brasil, que é muito popular, o Series S é muito popular, simplesmente pela galera, que ainda não consegue comprar um console muito caro, que tá chegando na casa aí dos 4 mil ainda, né? E a tendência era baixar os consoles, a gente tá tendo um aumento dos consoles, cara, é complicado de... Mas é isso aí que eu queria falar, meus queridos, esse desabafo aí, sobre Xbox Brasil, né? É, Xbox, você não vai poder pegar meu Xbox, porque você nunca me deu um, então, mesmo se desse, eu estaria falando aqui, é óbvio, né? Pelo amor de Deus, que eu não vou deixar de falar das coisas erradas, por causa de videogame, né? E é o certo a se fazer, inclusive. E é isso, espero que tenham gostado desse vídeo, um grande beijo, um grande abraço, um beijo, um poupou, até a próxima, e tchau!